A polícia apreendeu no último sábado um adolescente de 17 anos acusado de matar a jovem Ana Célia Rodrigues dos Santos de 20 anos no último dia 5 de fevereiro deste ano lá no Complexo Benedito Bentes. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer ao vivo a Alan Garcia para que ele nos traga informações que ele apurou a partir de agora. Alan Garcia, como é que tudo isso aconteceu? Como é que está a situação e as informações atualizadas a partir de agora? Bom dia. Oi, Wilson. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. A Polícia Civil montou uma grande operação para localizar esse suspeito de ter matado a jovem Ana Célia. Tinha somente 20 anos. Teve helicóptero da Secretaria de Segurança para poder dar um grande reforço nessa operação até que os policiais conseguiram encontrar o jovem de 17 anos. Ele estava na casa de um amigo que também já tem passagem pela polícia e nesse mesmo imóvel os policiais encontraram um revólver calibre .38 com 5 munições. A delegada que está à frente dessa operação, responsável também pela DHPP, gravou um vídeo aqui para a gente do Fica Alerta, dando detalhes dessa operação, um pouco também relembrando o crime e como fica a situação deste adolescente de 17 anos daqui para frente. Vamos assistir. Na madrugada desse sábado, policiais civis da Delegacia de Homicídios conseguiram capturar o adolescente de 17 anos responsável pelo ato infracional análogo ao crime de homicídio em desfavor da vítima Ana Célia, fato ocorrido no mês passado no Conjunto Vale Bentes, no Benedito Bentes. Essa investigação foi conduzida pelo delegado Rodrigo Sarmento e hoje, com o apoio de policiais civis, da Delegacia de Homicídios, da UPLIT, policiais civis também da DENARC, da Força-Tarefa e também do Grupamento Aéreo da SSP, logrou êxito na captura desse jovem. E com ele foi apreendido um revólver calibre .38 com 5 munições. Então, portanto, mais uma ação em conjunto aí para tirar de circulação um jovem altamente perigoso. Wilson, como a gente já sabe, rapaz de 17 anos, vai cumprir aquelas medidas socioeducativas, faltava só um aninho para ele ir direto para o Chilindró, para o presídio. Vamos ver o que a justiça vai entender diante de tudo isso, que a polícia civil empenhada conseguiu pegar, provar e colocar ele aí no centro dessa acusação como responsável pela morte da Anacélia. Vamos aguardar. Volto com você. Muito bem, Alain. Até então ele está apreendido, né, para as medidas socioeducativas e vamos aguardar as investigações com detalhes. Agora ele vai responder o porquê. Se é que existe porquê de matar alguém, né, por qualquer que seja o motivo, né, que a forma como ele a atacou foi de forma covarde, né, ela sem saber de nada junto com as pessoas que estavam ali, ele no meio parte para cima dela, como nós vimos nas imagens, atira nela, ela ainda consegue correr atravessando ali a rua, depois ela não suporta mais os ferimentos, cai e ele ainda atira com ela no chão para dar o tiro de misericórdia. Quer dizer, com muita raiva, porquê de tudo isso? A gente vai continuar acompanhando. Obrigado, Alain. Você volta daqui a pouquinho com mais detalhes e mais informações aí. Parabéns à polícia por fechar o circo. Olha aqui as imagens, olha só. Vocês lembram aqui, ó, ele ainda sai, corre, ela corre, mas aqui ela cai. Ele chega, se aproxima e ainda dá os tiros de misericórdia para não ter chance alguma de que ela sobrevivesse. Ela estava junto com os amigos aqui, ela tinha passado o dia todo, até vendendo refrigerantes e tudo mais e tal, enfim, na orla, né, que estavam naqueles sábados que antecediam o carnaval. E aqui, ó, no momento, na frente de todo mundo, ele parte atirando, ela ainda corre, mas com os ferimentos ela cai, com os ferimentos que ela recebeu aqui dos tiros dele, ela ainda, covardemente, vai até lá e dá o tiro de misericórdia. 17 anos. É o que a nossa legislação precisa começar cada vez mais a apertar. Não importa a idade, importa a forma como aconteceu o crime, a forma como se fez a maldade com o crime, como acontece em outros países. Você pode ter 5 anos de idade, matou a mãe esfaqueada e tal, responde no rigor da lei. É isso. E aí Obrigado.